E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunt. Rapaziada, mano, hoje, moda de viola aqui em casa, gente. É mesmo, é mesmo. Mano, se liga no gato. Canta aí, Bruno. Outra vez que eu viajo. Mano, como que tá... Tem duas cordas, velho. É uma viola. Tem corda, hein? Mano, o bagulho é o seguinte. Hoje, rapaziada, eu vou buscar, mano, o meu chevetinho de volta ativa, tá ligado, mano? Normalmente, tá? Vamos lançar essa? Vamos lançar essa? Vamos, então. Segura aí, né? Segura a camada. Vai, segura aí. É, diabo. É bicha. Êêêê! Ué, ué, ué! Ah, então ele é. Opa! Aí, o meu boi. Opa! Êêê! Vamos partir buscar o Chevette. Ele já tá pronto, rapaziada. Só volta a buscar. Aí sim, mano, eu vou intimar o Gui Nobre com aquele carro velho dele. Blindão. Blindão. Não, tome. Vai ver o seu, P. O bagulho, eu vou destroçalhar ele. Pode vir fusquinha da Dani também, que eu vou pegar aquele fusquinha da Dani pra levar um pau. Mentira. E aquele Fiatin 157 lá? É agora. Então bora, que eu vou buscar o Chevette também. Ô, mano, a moral. Lancei com o coronado ali, levou umas... tartadas. Ah, Otão! Eu não levo, faz de novo. Não vai dar cinto essa banana sua aí? Brincadeira, partiu. Ô, Otão, busquei o Chevette, você vai ver, o bagulho ficou forte, hein? Será? Ficou bom, hein? Trocou a bateria, trocou os pneus, trocou as... Trocou tudo, sabe o que? Trocou o carro. Fez, sei, sei. Não vai comer gol, filho. Bom, rapaziada, saímos aqui do Uber e aqui a barca. Aqui está o carro, meu parceiro, mano. Você tá maluco, Chevetão, tá moço. Chama. Olha as rodonas aqui que ponhou. Olha aqui as rodonas que colocou, meu parceiro. Se liga, mano. Agora só falta colocar as rodas da frente, tá ligado? Só que ficou, tipo assim... Ficou bom que salgada aqui, velho. Essas rodas aqui é nervosa. Troquei as rodas do carro, coloquei outros pneuzão. Sleek. Vamos ver se nós faz uns drift. Mano, nervoso. Olha o tamanho do motorzão, do bichão. Bravo demais. Dá conta, sou. Você tá maluco. Olha a bateria novinha. Chama! Chama! Vai, mano, vai dar parte. Essa frigideira aqui? Essa frigideira já veio, já junto com o carro. Que louco, velho. Seu Zé Ruel. Padinha de... Zé Ruelão. Mano, olha essa roda, velho. Olha lá o pneuzão. E aí, Nego, como você tá? Tá na boa? Mano, você salvou o meu Chevet. Tô top. Agora só bater, pegou. Bater, pegou? Você trouxe a chave dele? Trouxe a chave. Obrigado, mano. Essa chave é malada. Batei, quase que eu caio. Nossa, tem um monte de vidro ali, velho. Depois. Vidro? É, o Renan quebrou no carro. Hein? Ó. Ó, aqui. Ó. Ó, pegou. Eita, pê! Que coisa inegal. Meu amigo. Vai, vai morrer. Bateu, pegou a partida. Bateu, pegou. Mano, é desse jeito que eu tô falando, mano. Pô, ficou com umas rodas desse tamanho, mano. Tô com talentinha. Ó, ó. Pega a chaveira. Ó. Não vai morrer, né? Ó, não morreu, não morreu. Nossa, sério, então tá nervoso, parceiro. Aqui. Tá, vem cá, vem cá. Mano. Bravo, né? Se ainda não tiver desde aqui, não existe. Meu amigo. Olha aqui, mano, o tamanho do pneu. Nossa, é aquele pneu lisinho, tipo de Fórmula 1, né? É, é isso aí, mano. Tá vendo? Não morre, não morre. Eu sou seu pai. Ó, 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 ó. Tá quase. Daqui a pouco ele falece. Mano, na moral, na hora que meus amigos vê. Meu chevetinho. Mano. Ó, 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 ó esse motorizão como chacoia. Olha, ó, o dedo, tá dando o ovo. Eu quero. Cara, você acha que isso aqui não ganha do Fusca? Não ganha do Blindão? Olha, vai cabir o carro, mano. Isso aqui é dojão americano que é a partida. Mano. Partiu? Dá um rolê nele? Vamos dar um rolê? Eu tenho que correr das curvas. Boa. Mano, na moral, agora o meu chevetinho tá com as rodas da hora, tá ligado? Mano, se liga. É, eu não tava achando outro pneu pra colocar no carro. É, linhasão 13, tá ligado? Porque é mais difícil essa pneu de linhado 13. Aí aqui, eu troquei essas rodas. E agora só falta colocar as rodas da frente porque ainda vai chegar. Então, no dia que chegar eu gravo certinho as minhas novas rodas e tudo mais. Mano, ficou sensacional, tá ligado? Sensacional de verdade. Mano, o chevetinho tá quase morrendo. Mas ele não morre. Ele é guerreiro. Mano, se liga só no que... Abre carro. Aí, brilho. Mano, olha o que o Renan fez no carro. Eu vou ter que sentar daí? É. Tá louco? Esse aqui... Mano, o Renan quebrou esse vidro, ó. Olha onde ele tem que colocar na mão aí no vidro, o tontão. Caralho, eu vou no bando de trás, tipo o Uber. Mano, o chevetinho. Olha lá! Tá desmontando o carro de tanto que vibra. Morreu! Faleceu. Não! Morreu o carro. Não. Caralho, agora ficou meia luz. Ficou meia luz agora. E agora vai acabar a bateria. Eita, piga. Mano, vamos partir nessa. Sem mais enrolação. Porque é meu parceiro. Porque hoje, rapaziada, eu quero ir lá na fábrica abandonada. Fazer drift com o meu chevet. Nossa, mano. Coloquei vidro dentro da minha boca. Não quis nem gravar o guspinho porque ia ser feio, mas... Passei a mão no vidro, coloquei a mão na boca e peguei vidro na boca. Segurei aqui que eu vou ligar o carro de novo. Mano, esse macete aqui, ó. Só o meu carro resiste, ó. Hein? Mano, uma chave feia ali no carro. Ó, se for ladrão e roubar meu carro, vai te achar, parceiro. Vai te caçar porque é meu chevette. Meu chevette... Morreu. Você tá na raiva com chevette? Mas não rouba não porque acabei de colocar rodinha da hora. Caralho. Rouba o chevet. Mano, vou lá acertar o que eu devo, que ficou caro, que fica devido. Aqui eu abo você. Opa. Não tem. Obrigado, coronado. De aberto. De nada. Mano, vou apagar, aí a gente vai partir, eu vou mostrar meu novo chevetinho andando com meus amigos e nós já vai... Nós já vai partir lá pro Drift Jones. Meus amigos, ó, vou ligar. Matheus pegou. Colocou a chave, Matheus pegou. Mano, então colocamos uma roda nova no carro, né? Tá pedo, cara. Tá bom. Que susto, é que você ia derrubar a câmera. Tá grudado. Caralho. O copo tem que abastecer agora. Tá procurando um poço, né? Tá procurando um poço? Tem um aqui, ó. Tá bom. Tá em choque, meu querido. Tá em choque. Tá em choque, tá em choque. Você acha que nós vamos levar a boleta? É, acha que o bagulho não tem freio. É, acha que o bagulho não tem freio, irmão barbara. Vai, tem que desligar o carro. E como que desliga? Na chave também? Na chave, ó. Ih, perdeu a chave. O maluquinho até foi embora. Aqui. Boa. Ah, cheguei primeiro aqui. É, boa. Isso aí mesmo. Tem que botar a ordem no bagulho mesmo. É. E faz tempo. Tô na fila faz tempo. Mano, vamos colocar o Alck no carro. Vamos... Vamos deixar um jeitinho certinho, mano. Porque eu quero chegar lá, eu quero fazer triste, eu quero dar um pau. Mano, eu quero dar um pau na Dan, naquele cusca velho dela. Mentira. Eu quero... Mano, no Gui. No Gui, mano. Eu quero arrebentar ele. Aquele blindão dele. E o Gui, aquele filho de 147 dele, também vai levar um pau. Quero ver. Misericórdia, mano. Deu 100 pila. Pra encher o tanque de chevetinho, nem encheu. Falei pra parar antes. O que tá acontecendo com essa gasolina? Meu Deus do céu. 26 litros, 100 pila. Meu Deus do céu. Mano, eu paguei 100... Sabe quanto que eu paguei na bateria de chevet? 170. 170. Oi, isso aí é só um golinho. Vai, essa gasolina tá cara, vai dar 100 reais. Só pra encher esse tanquezinho aí, ó. Aí. Aí, deu. Boa. Aí, patrão. Nossa senhora, mano. 170 reais pra ligar o carro. Sabe quanto que deu o chevet de gasolina? Hã? 105 de alta. Tá, pô, mais caro que o carro? Então, mais vinha desse aí. Opa, é viajar? Obrigado. Valeu, patrão. Mano. Pampi, velho. Agora o chevet tá andando. Velho, agora não dá, vai acabar com o mundo. Duvida. Duvida? Bora. Mano, vamos partir. Chevetinho tá tudo pronto. Tá chovendo, né? Nós é fazendo driet de lá aqui. É mesmo, é mesmo. A cebada já ligou o chevet, tá saindo todo. Mano, partiu. Segura, caro. Segura, cara. Uh, vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Aí, treia, treia. Meu Deus do céu, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão. Ah! Oi, mano. Reficiões? Mano, bagulho. Não, não, não morre, não, não morre, não. Morreu. A chave, a chave, a chave, a chave. Tá chave. Tá chave, a chave. Nossa, mano, chevetinho. Ele é legal, menino. Ele é foda. Negócio, chevetão, caralho! Uhul! Olha aí, velho! Vai parar, velho, velho! Flabina, do freio! 30, 90, segunda, mano. Nossa, mano, dá medo, viado. Você tá maluco, mano. Olha pra cá. Ó, ó, ó. Tá, vai, 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 vai. Ela tá malhando, mano. Às vezes ele dá uma apanhada, mas é porque ficou muito tempo parado. Freia, freia, chevet. Não pode morrer. Não pode morrer, chevet. Mano, como que eu freio e acelero ao mesmo tempo? Não dá. Ó, ó, ó. Se você freiar e acelerar ao mesmo tempo, o carro tinha print, sabia? Ih! Ih! Vai! 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 Oh! Oh! Bora, bora, mano. Mano, eu tô indo com a chave na mão, velho. Mano, deram o post! Deram o post, chevet! Ih! Eu tinha... Chevet! Ah! 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 Chevet! Ah! Ah! Nossa, mano, é uma apanhada. Eu amo, mano. Mano, eu amo um pouco, tá ligado? Eu amo pra caralho, tá? Vai dar. Vai entrar, freio! Tá, pega! Eu vou no ato, não vai morrer. Foi, bote! Ó! 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 Quero ver o carro que vai ganhar de mim, mano. Quero ver, não é ideia. Ah, não. Não freio, não. Tava tempo. Sai do muro. Sai do muro. Morreu o carro! Pega a chave, pega a chave, pega a chave. Agora vai demorar, tá ligado? Chá! Ah! Acho que é rola forte, chá. Fui pulando daqui e lá. Ah, mano, com esse cara muito ruim de dirigir na frente. Aí. Foi. Ih! Ih! Ah, mano, eu vou ter que dar uma puxadinha no afogador aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Aí, ó. Aquele cara aí é a mesma coisa aqui, a mesma fita. Ele é, ele é, ele é. Liguei, liguei, liguei. Não. Ih, desligou. Ah, só vou ligar quando ligar o carro. É, quando, quando ficar verde, nós ligar. Quando o carro ligar, nós vai ligar. Mano, vamos partir pra casa, rapaziada. Assim que chegar lá, o meu amigo com uma chave, ficou pronto. E agora eles vão levar o... Ai, ligou, 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 ligou. Verdinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai pra frente. Puxa o frente, mano. Vamos lá pra trás, porque o carro saiu patinando. Olha o abuso de tudo. Não tem. Não tem? Você tem de cobrar para trás, né? O gronado tem. Mas tá montado para cima, olha lá. Cega só as árvores. Ah, não sabe? O sacé é preto. Rapaziada, vou chegar em casa. E mano, o göcheilige foi muito bom. Sério, pensando que o barragem tem imóveis. Vai segurando, segurando. Buxa o frente e mano, buxa o frente e mano. Vamos, vamos, vamos. Chega logo! Cheguei! Chevette tá pronto pro racha, rapazão! Palvinho! Chama! 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 Vem, vem! Chama! Vem, Palvinho, Palvinho! Vem que eu vou dar na cara agora, acho que foi lá que não vai vir! Cadê? Cadê? Vou levar você. Cadê seu carro, velho? Tá lá fora. Vai levar o pau do Chevette, não, que você não tá vendo? Coitado, o carro dele nem é velho. Boa tarde. É, vacilão. Olha essa porra aqui que eu vou falar agora no seu vídeo. Sai fora daqui que agora eu tô comandando isso aqui. Meu chevet ficou pronto, você vai levar um tapa na sua cara? Tô blindado. Mano, o bagulho vai ser forte, tá ligado? Mas eu tô ficando nervoso. Mano, vai te matar tudo na casa. Cadê o outro? Vou te matar a Dani. Vamos apostar agora. Troféu. Dani! Dani! Tá todo mundo fechando. Ô Dani! 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 Vou achar todo mundo e eu vou continuar todo mundo. Mano, conta o meu chevetinho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou achar. Vem cá, Gui. Vem cá, Dani. Arrumei o chevetinho. Bomba, bomba, bomba. Cadê o boquinha, cara? Esse beat 147. Ele deve tá arrumando aquele beat. A roda não tá pra cair? Mano, você tem que ver. Olha a roda que eu ponho no meu chevet. É de corrida, tá? É de corrida. Sabe aquele pneu de corrida que é lisinho, que gruda no chão? De Fórmula 1. Vem cá, vem cá, vem cá. É só pra vocês terem medo, tá ligado? Eu acho que é tudo isso. A roda não muda nada. É motorista que tem que ver. Ó! 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 Fia da puta, velho. Tem que cascar isso! Olha aquela roda! Parece roda de kart, viado. Não, bagulho gruda no chão de um jeito. Esse é aerofole e tá bonito. É, o Gui me deu aerofole. Pneu louco, viado. Nervoso, né? E eu vou colocar um da frente, só que ainda não tem um da frente ainda. Ué? Não, você não conseguiu de trás. Olha o povo olhando a roda assim, ó. Caralho! Todo mundo chutando. Caralho! Fica o dano agora, ó. Quem vai mijar nesse pneu agora? É eu! Vai mijar, que eu te dou um tal. Eu quero ver, eu quero ver agora o nosso pega. Blindão verso aí, velhinho. Eu quero. Na madrugada, é uma coisa interna em nossa casa aqui que vocês não sabem muito. Na madrugada, eu não mijo no pneu do outro. Mano, tem um banheiro aqui. Olha lá! Ó! E não é cachorro. É Benílios. Não, esse hoje não fui eu, não. Quem que mijou hoje? Mano, não sei. Os caras ficam mijando no pneu do outro aqui da casa. Eu não queria falar nada pra vocês não, mas isso acontece. E manda vídeo aí, né? E manda vídeo mijando. Mostrou uma foto aí em algum vídeo, você tem? Não, parece que o vídeo foi você que mandou no grupo. Eu só mandei. Viu? Eu não tô mandando. Ó, estão mijando no seu carro. Mano, então... Gui, um dia eu vou subir sem o seu carro. Vou mijar no teto dela. Você vai ver. Tá, pô. Eu vou subir sem a deriva, hein? Mano! Desculpa, Dani. Eu tô acostumada, gente. Deixa também, né? Deixa na roda, deixa na roda. Deixa na roda. É, eu vou ver. Vai ficar difícil. É, melhor você não mijar, Dani. Já no copinho de jogar. Sai fora, Dani. Rapaziada, então o vídeo foi esse, mano. Meu cheiro vai estar de volta. Ó, time E6-2 agora. Com grande racha. Vamos fazer hoje? Agora. Vamos lá na rua do... Eu vou de blindão. Fechou, então. Bora? Não, hoje eu vou... Carregou. Perdeu por W, ó. Perdeu por W, ó. Eu sou trabalhadora, tenho que trabalhar. Foi muito de última hora. Eu vou com uma condição. Se eu não puder fazer o Drisco Chevette, minha mãe. Vai bater, passar ele na curva. Ô, louco parceiro. Perdeu pra mim com o blindão, agora tá chorando. Vai pra lá, é motorista, gente. É, motorista. Vai, depois vem o nosso. Fechou, Dani, né? Marca, então. Então o meio do guia é hoje e a da Dani a gente vai marcar ainda de fazer o pega, tá ligado? Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa muito seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu, falou, fui. Música Música